Imagina o quanto seria legal você fazer um vídeo, depois de ter lido um bom livro, depois de ter recebido algum produto que foi muito bom para você, e aí, por exemplo, eu olho aqui no meu cenário, eu pego esse livro que eu acabei de ler, e aí eu te mostro aqui e falo assim, olha pessoal, curti muito esse livro, gostei muito, ele mudou muito a minha forma de aprender a vender, ele mudou muito a minha forma de enxergar as coisas na parte de vendas, é um ótimo livro, e aí quando você compra esse livro no link da minha descrição, eu recebo uma comissão. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos, e eu quero te mostrar aqui como que você se afilia na Amazon, que é um dos sites mais confiáveis, que as pessoas compram muito, e você pode ganhar comissões sobre os produtos que você indica dentro da plataforma deles. E olha só como seria bom, você faz aqui o seu vídeo no YouTube, você faz o seu vídeo no Instagram, no TikTok, e aí você recomenda algum produto que você está utilizando, você recomenda algumas coisas que você utiliza dentro do seu dia a dia, por exemplo, aí se eu quero mostrar, por exemplo, um HD, olha, esse HD é muito bom, ele tem muito espaço, eu paguei muito barato nele, vai lá no link da descrição, e você consegue comprar esse HD com desconto e tudo mais, então isso seria muito bom, porque aí sempre que você mostra qualquer produto, você pode ganhar uma comissão, e isso pode fazer você monetizar de uma outra forma os seus vídeos, além de ser monetizado pelas plataformas, além de ser monetizado de outras formas, prestando serviços, e aí você tem pelo menos aí uma outra renda para você trabalhar com marketing digital. Só para te lembrar, você não vai pagar nada para ser afiliado da Amazon, você vai conseguir fazer isso de uma forma gratuita, você precisa só fazer o seu cadastro e saber exatamente aonde você vai ali para você pegar o seu próprio link e utilizar para fazer as suas vendas e receber as suas comissões. Isso é muito interessante, porque você pode fazer isso em vários outros sites, você pode fazer isso no Shopping, no Magazine Luiza, em outros sites que você consegue ter os produtos lá e vender. Eu achei o da Amazon muito intuitivo, então por isso que eu quis trazer ele aqui para indicar para vocês, e vocês trabalharem dessa forma, vocês indicarem livros, equipamentos, e dependendo do nicho que você trabalha, você pode indicar até uma geladeira que você vai ganhar a comissão. Você vai entrar no associados.amazon.com.br. Aqui dentro ele vai te explicar tudo certinho o que você precisa fazer. Você tem que se inscrever, você vai recomendar os produtos deles e você vai ganhar as comissões dos produtos dele. Então você pode ganhar até 15% em comissões de compras dos produtos que as pessoas fazem. Então imagina você vender um notebook de R$4.000, por exemplo. Você vai ganhar uma comissão dentro desse valor aí do notebook. Você pode vender uma geladeira, uma máquina de lavar, qualquer produto que tem dentro da Amazon, você consegue indicar para as pessoas com o seu link e você consegue vender. Então, para você fazer isso, você precisa entrar no associados.amazon.com.br. Você pode ver o link aí na descrição para ficar mais fácil. Você vai se inscrever e aí você vai cadastrar lá todos os seus dados. E depois disso, você vai receber o seu painel para você conseguir fazer os seus links e enviar para as pessoas. Bom, depois que você fez o seu cadastro lá no Associados da Amazon, você vai ter acesso ao seu painel. E aí para você começar a divulgar os seus links, você vai fazer o seguinte. Primeiro você vai aqui dentro de configurações da conta. Dentro das configurações da conta, você gerencia aqui a parte de informações de pagamento para você receber em algum cartão quando você fizer a venda. Então isso é muito importante, senão o seu dinheiro vai ficar parado aqui dentro da parte de ganhos. E aí depois disso, você vai entrar dentro de algum produto. É importante que o e-mail que você faz como associado seja o mesmo e-mail de cadastro lá no seu Amazon. Certo? E aí todo produto que você quiser divulgar, vou pegar aqui o livro que eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Eu entro aqui na parte de compartilhar, copiar link e ele já me entrega um link que é feito para eu divulgar com o meu nome aqui. E aí eu já ganho sempre que a pessoa clicar e comprar o livro através desse link. Se você tiver alguma dúvida de como fazer isso depois que você faz todo o cadastro, eu vou deixar também um link aqui na descrição com uma ajuda onde ele mostra aqui um passo a passo. O que você faz? Você vai para a página do produto, clica lá em compartilhar, clica no link de associado e aí ele aparece lá o link para você adicionar e colocar lá para as pessoas. Ele aparece lá o produto para você adicionar e para as pessoas comprarem o produto através do seu link e você receber o dinheiro da Amazon. E falando sério, aquele livro que eu te mostrei no começo, ele é muito bom. Então vale a pena você entrar aqui e também comprar ele no link da descrição. Eu acho que depois desse vídeo vale a pena você se inscrever no meu canal para você receber mais ferramentas como essa, para você aprender a monetizar suas redes sociais, a monetizar no marketing digital de várias outras formas, além de você vender produtos e serviços ou infoprodutos. Tá certo? Então eu espero que você tenha gostado. Dá uma olhada nas minhas playlists também, que tem várias coisas sobre criação de conteúdo, ferramentas gratuitas, várias outras coisas para você estudar aí qualquer coisa sobre o marketing digital. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho